Gente, é o seguinte, tem mais polêmica agora, vamos mudar o assunto, vamos mudar o assunto. Chega de chimbica. Polêmica agora, olha só, presta atenção, Roberta Miranda nessa treta, depois de ver as imagens da agressão, a Roberta Miranda se revoltou com o Vitor Chaves, treta entre os dois. Ô, Mabel, ela falou que ele merece tudo de ruim? Bom, ela ficou super ofendida dele ter chutado a Poliana, em defesa das mulheres, ela gravou um vídeo nessa última terça-feira, esculachando a atitude dele. E eu gostaria de mostrar pra vocês esse vídeo, vamos assistir. Ah, vamos ver, vamos ver. Tomei de ver agora o Vitor, do Vitor e Léo, sendo condenado há 18 dias. Ah, regime semi-aberto. 20 mil, nossa, que justiça maravilhosa, de indenização, que prêmio, não? Pra uma mulher que carrega na barriga o seu filho, que você chutou, que você brigou, que você não respeitou. É por isso que eles, alguns, alguns, vou deixar aqui, alguns, alguns homens, é por isso que alguns fazem o que faz, porque não tem lei, a lei é branda, uma prisão perpétua. No Brasil não tem, né, que pena. Você é um ordinário, você merece tudo de ruim, já que a justiça da terra, a justiça dos homens, não tá ainda entendendo o que tem que fazer, a justiça de Deus fará, fará pra você, viu? Olha, é um vídeo forte, a Roberta Miranda realmente, ela colocou ali no vídeo o pensamento dela, que é, creio eu, o pensamento da grande maioria das pessoas, né? As pessoas não aceitam esse tipo de conduta, o vídeo ironizando isso tudo, deixou a situação ainda muito mais desfavorável para o Vitor Chaves, só que a gente explicou aqui no programa, a razão pela qual essa condenação de 18 dias. Mas eu acho assim, Lombardi, a justiça não poderia fazer uma avaliação e tornar como agravante essa tortura psicológica, essa tortura emocional sofrida por essa mulher, porque assim, o exame de corpo de delito, ele apenas atesta aquelas marcas físicas deixadas pela agressão. Mas e as marcas emocionais? As verbais, né? Então, essa, acho que são as piores, são as piores, porque eu prefiro, em vez de levar um tapa na cara, do que ser torturada psicologicamente, que é horrível isso. Você não pode levar tapa na cara, ninguém pode dar tapa na cara de ninguém, não pode nem ofender e nem agredir, entendeu? Porque aí a justiça achou, faz tempo, há muito tempo, que olha que eu estou nessa estrada faz bons anos, que eu não ouvia uma sentença por vias de fato, um negócio louco. É mesmo, Lombardi, é mesmo? Não, não, eu não lembro o dia que eu li, a primeira vez que eu li foi nessa sentença aí, vias de fato, que é a discussão. Não, o senhor foi condenado por discutir com a tua mulher há 18 dias, mas não vai para a cadeia, vai cumprir liberdade, não é com um pagamento não sei do que, não sei o que lá, vias de fato, é um negócio louco, por isso que a Roberta Miranda está revoltada, como outras mulheres estão revoltadas, mas é a justiça, não tem jeito. Sabe o que eu penso? Musicalmente falando, o Vitor tem uma inteligência inquestionável, musicalmente falando. É um cara que tem amplo conhecimento da música, da melodia, dos arranjos, é um cara muito estudado, posso dizer assim, que ele é um intelectual desse tipo de música que ele compõe, que ele escreve. Quer dizer, não tinha nada dessa história de como tem hoje, né? Ou chorou por causa do boteco, ou chorou porque está sendo corno, ou por chorar não sei o que, não é uma coisa bem, não, não. Ali é umas coisas boas, né? Sim, é muito diferente. Vamos ser sinceros aqui, a música do Vitor e Léo é muito diferente. Então assim, intelectualmente falando, na questão musical, o cara é indiscutível, é muito fera no que faz. Só que eu acho assim, ninguém consegue entender emocionalmente falando o que rolou nesse elevador, né? O que motivou ele a fazer isso, qual foi? A gente não tem o áudio ali, então não dá pra gente entender. Então assim, alguma coisa despertou nele essa ira, ele agiu desse jeito e tem que ser responsabilizado por isso, ponto. Sim. A Apoliana, que é a vítima, tem que ser defendida em todas as situações com uma questão ainda mais importante. Ela estava com uma criança, uma bebezinha, não, um bebezinho, uma criança nova e esperava um outro bebê na barriga. Isso mesmo. O que deixa o Vitor em posição muito desfavorável de toda essa história não é só a agressão por si, foi o deboche, foi a ironia. Eu acho que ali, se tratando de um profissional, de um cara que é um intelectual da música, ele poderia ter tratado dessa questão de forma inteligente, como ele trata de forma inteligente a música dele. As letras que compõem. Não é? É verdade. Ele poderia ter ido a público, falaram, gente, eu recebi aqui uma intimação, isso se tornou público, eu queria explicar pra vocês o que aconteceu, o que me motivou a fazer aquilo. É um desgaste emocional, uma fúria emocional, sei lá o que é. Um, dois, três. Mas ele foi quebrando, né? Ele foi quebrando e tem por item, né? Ele tem por item. Eu acho que o fato de ele ter debochado... Ele preferiu tirar sarro da situação. Isso aí. Isso não foi legal. Em outras palavras, foi isso. Isso não foi legal. É isso aí. É o que eu tô falando, eu esperava uma postura... Melhor da parte dele, né? É isso. Eu esperava uma postura adulta. Ainda mais ele ser uma pessoa pública, tem uma legião de fãs, ele tinha que ter um outro tipo de atitude. Nunca ter postado aqueles... Você vê que com tudo isso, o irmão nunca falou nada a respeito. É, fica quieto. Nada. O Léo nunca, nada, nada, nada. Nunca se manifestou. Nada, nada. Ficou na dele. Claro, ele não quer queimar o filme dele. E a Roberta detonou. Tá certa. É. É uma situação triste. Eu detesto quando a gente dá notícia aqui de família que acaba se separando, que eu sou defensor da união da família, eu amo família. Eu acho que a gente tem que se amar e se respeitar. É triste saber. Ainda mais numa situação dessa, de agressão. Eu acho que criar filhos sem o pai e a mãe perto ali, meu Deus do céu, eu não gosto nem de imaginar isso. Então, assim, eu defendo a união da família. Infelizmente, a situação caminhou para uma coisa muito ruim. Isso não trouxe benefício para nenhum dos dois.